Superar obstáculos. Hoje é o dia daqueles que superam obstáculos. O dia de quem acorda querendo dar o melhor de si. Hoje é o dia de quem busca um futuro. Hoje é o dia de quem se orgulha do seu passado. Hoje é o dia daquele que desenvolve, daquele que cria, daquele que cura, daquele que trata. Hoje, trabalhador, é o seu dia. Pelas conquistas, pelo suor, pela batalha diária, nosso muito obrigado. O Sinicato dos Médicos do Distrito Federal agradece em especial aos médicos e médicas que contribuem dia após dia para os avanços no combate à Covid-19. Contem com o Sindicato de Médico DF.